Mano, olha a cara do doido, velho, esse skin tá muito estranho Ele tá meio doido mesmo, parece que tá saturadão, estourado É no escuro, não existe skin É, não tem sombra na skin É, então Porra, caralho Toma então, toma então, toma então, toma então Vai entrar no rock, vai entrar no rock Vai entrar no rock, vai entrar no rock Vai entrar no rock, ai caralho Não, não, vai morrer Qual foi, quer entrar no rock, quer entrar no rock Vai entrar no rock 6-2, vai entrar no rock 6-2 2 por preço de 1 Calma, calma Machinelo, fala Fala galera, que isso tua vida, cara Acabou o cabelo, você beijou A boca pra você beijar, você só tem uma escolha Beijar ou não beijar Beijar na boca dela ou divórcio Ah não, cara Tchau Tchau Tchau